Meu Deus, oi pra você, coisa mais linda. Halifax. Gente, ele é muito comilão, ó. Mas ele é muito carinhoso também. Né, meu chubirubo? Oi. O celular não é de comer, fi. Oi, gente. Hoje vim aqui ver meus filhotes. Então, mais um vlog pra vocês. Meus filhotes, né? Só de qual que tá aqui, mas eu... Eu considero o Halifax meu filho também, já que ele é muito frio, então é meu filho também. E ele tá aqui, comendo. E eu não sei o que ele tem, o que ele acha que o meu celular é comida. Daí, ó. Ele vem pertinho. Ai, ele é muito fofo, gente. Ele é muito fofo, ele é apaixonante. Oi, minha mamãezinha. Que saudade. Que saudade, mãe. Eu tô comendo. Eu tô papando, mamãezinha. Meu amor. Meu amor. Você é tão linda, minha filha. Eu posso ficar o dia inteiro aqui te olhando, te observando. Ó a barriga. Tá barriguda, hein? Te observando o dia inteiro. Sem problemas. Né, meu amor? Eita. Uma cenourinha sempre cai bem. E eu amo uma cenoura, minha mãe. Eu amo uma cenoura. Desculpa, você tá com o pescocinho grosso, hein? Porque o pescoço não é grosso assim, não. É muito linda, cara. Vou te esmagar. Olha o que que ela faz com a cenoura, ó, gente. É real. Ela vai mordendo de pouquinho em pouquinho e deixa a cenoura estraçalhada. Ó. E minha mão babada, né? Me desculpa. Ó. Ó. Ela não pega de uma vez. Ela vai mordendo. Tuduca de mãe. Nós vamos montar. Né, Halifax. Tadinho, ele deve estar sentindo o cheiro da cenoura, Fred. Olha aqui. Na minha mão. Gente, eu não dou mais cenoura pra ele porque o Fred não deixa. Nem maçã. Tadinho. Ai, Cacilda. Soltou ele com outro cavalo, Marcelo? Soltou ele com outro cavalo? Gente, amor da mãe, já vou montar em você. Finalmente. Finalmente. Gente, olha quem tá aqui. Ih, ah, que velho doido. Ui, você também quer? Você tá sentindo o cheiro da cenoura? Eu vou pegar pra você. Você pode. Você tá bonito. Tá bonito. Meu amor. Vai dar lã no copo. Vai dar lã no copo. Vai dar lã no copo. Uhum. Tô doido. Ai, minhas costas. Ai, minhas pernas. Ai, meu Deus. Puxa aqui, pai. No outro dia, o dente aí, quando for de noite, ele falou, rapaz, eu vou ficar em casa, tá? Ficar em casa, eu tô meijinho. Eu fico em casa de semana. Sabe equipado? O aplicativo é muito pesado. Só não é fácil. A internet está ruim. Todo mundo. Tá todo mundo na internet. É, aqui já não dá muito bom. Não tava dando as quedas, né? De jeito que cai pra uma tela, aguenta aí. Olha, gente, meu amor tá pronto. Meu amor tá pronto. Meu amor tá. Pixe já. Lá vamos nós. Olha que eu meu bistal. Meu personal capacete aqui atrás. Tá bom pra ver qual? Tá bom pra ver qual? Tô. Olha que eu meu bistal. Meu personal capacete aqui atrás. Viu, minha habilidade? Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo. Tô. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu troto um pouquinho, mas logo galopo, principalmente com ela, né? E não aqueço muito também, não. Mas geralmente eu até aqueço ela na pista toda. Mas esse dia eu quis fazer só o círculo ali de um lado, porque a pista estava muito dura, sabe? Então eu fico com medo. Daí eu preferi ficar galopando só de um lado da pista, esse lado aqui que está aparecendo, que estava mais fofinho, não estava duro, não estava socado. E o Fred também estava aquecendo o Halifax, e o Marcelo mexendo no IAC. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, eu acho que nunca na vida Eu vou ter um cavalo igual a Escoal pra parar Tipo, eu me mexer um pouquinho na cela Ela para na hora, sabe? Se eu der o comando com o corpo O famous para bem assim também Mas ainda não é igual a ela, olha E aí, virei para o outro lado E galopei para o outro lado em círculo também Se vocês repararem, mel É a caixinha do Fred, né? Que também é minha, de tanto que eu amo Então ela fica o tempo todo atrás de mim Tadinha, ela não senta Ela fica andando em círculo Atrás de mim e da Escoal E parei ela E mais uma vez Ela perfeita, né? Para parar O sonho E eu resolvi botar ela um pouquinho no círculo Porque eu estava achando ela um pouquinho dura Assim, um pouquinho pesada Já que tem tempo que ela não vai na prova, né? E tal Treinando de leve, na verdade, né? Dar mais condicionamento do que qualquer coisa para ela Então eu botei um pouquinho ela no círculo pequenininho Puxando bem o focinho dela para dentro Para fazer ela caminhar, movimentar os pés E consequentemente, né? Soltar um pouco Já que eu estava achando ela meio durinha E aí resolvi fazer o arco reverso também Que eu gosto O Miguel sempre fala para fazer Nesse momento o Fred quase me atropelou Quase matou eu e a Escoal Fiz um pouquinho do arco reverso E voltei a fazer o círculo mais rápido E dou uma estilingada, ó Que faz ela apoiar os pés E sair rápido Que é o que ela tem que fazer, né? Nos tambores Eu gosto muito de fazer isso Muito mesmo Quando o cavalo sai bem, assim Com esse reflexo rápido Ela é o meu cavalo que sai mais rápido, assim Comigo, sabe? Com o Miguel os outros fazem bem rápido também Mas comigo ela é que atende ao comando mais rápido E a todos Eu fico bem segura Eu sempre faço antes da prova Para dar uma testada O Miguel também Aqui eu coloquei ela no reverso de novo, né? Só que para o outro lado Eu gosto muito do reverso Que faz o... Obriga, né? O cavalo a cruzar Os pés e as mãos Tem cavalo que não aprendeu isso Eu tive um cavalo que ele nunca tinha aprendido isso Então a gente teve que ficar em cima Bater nessa tecla Para ele aprender, sabe? Porque é necessário E aqui eu dei outro giro rápido E dei uma estilingada Nesse aqui Ela até adiantou um pouco o meu comando Eu ainda não tinha dado o comando Para a gente sair Mas ela foi Porque ela já adivinha o que eu quero Foi bem rápido, sabe? Ela é muito inteligente Aqui eu parei E pedi a nuca dela Se vocês repararem Eu peço na rede E ela me dá a nuca Que também acho bem importante Faz eu saber se ela está leve ou não Se eu pedi a nuca ela demorar para dar Porque ela está pesada Mesma coisa com máximos E aqui eu vou indo Caminhando para o partidor Para passar um pouquinho no percurso Ela ainda está calma Por enquanto Gente Tinha tempo que eu não montava assim Na school, né? A última vez que eu tinha montado Tinha sido no pelo E tinha sido em janeiro E aí Eu quis ir no percurso Mas para acalmar ela Porque ela é muito estressada Principalmente comigo Ela tipo É muito, muito estressada Aí dei uma paradinha no primeiro Eu fui no trotinho, né? Tentando acalmar Essa criaturinha Por isso eu dei mais voltas No tambor, né? A intenção é só sair Quando ela estiver mais calma Mas, ó Vocês veem que ela já está Quente Ela é muito estressadinha E se vocês repararem Dá para ver que ela foi acalmando Cada vez mais, ó Ela já foi ficando bem mais calma Até o terceiro tambor Ela já está Bem mais calma E aí dei duas voltas No segundo Duas voltas no terceiro Só para ela ir relaxando Amém 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 Aí, gente Eu estava falando com o meu treinador O Marcelo Que o meu sonho Era passar no galopim Na Miss School Correr de assuta De boa, sabe? Que eu nunca na vida consegui Daí falei Não Hoje eu vou tentar Fui fazer o círculo Ela já ficou louca Insandecida A minha ideia Era acalmar no círculo Mas não aconteceu Aí olha isso aqui Vou deixar apastado Para vocês É para ir devagar Café É doida Gente, ela está brigando comigo Até agora E aí Mesmo indo devagar Eu gosto de parar reto Na cerca Para o cavalo aprender Para reto E também Para não cortar a carreira Gosto de ir até o final Senão o cavalo aprende A reduzir antes E aí Dou uma voltinha No passo Com ela Para pegar um fulhozinho Tentar dar uma acalmada Mais uma vez É a parte mais difícil Gente, sério Eu fui tentar Passar a Miss School No galopim Não riam de mim Com esse capacete, tá? Eu estou horrorosa Mas tudo bem Eu fui tentar Passar no galopim Cara Ela não consegue Passar um galopim Comigo Ela foi toda Assurta Querendo passar Correndo O negócio dela É só correr Correr, correr Não sabe passar devagar Aí está aqui Agora eu estou desbaforida Porque eu fui segurando Que eu não vou passar Correndo hoje Porque a pista está dura Mas gente É demais, cara Ai, 16 anos E a bicha É doida para correr Não consigo Passar um galopim Assim, devagarzinho Já está escutando Já está escutando Já estou vendo Que vai ser fracassada Eu não vou fazer Círculo não É É porque eu queria Que ia sem ela Se acalmasse no círculo Dessa vez eu resolvi Sem fazer círculo Vocês podem ver Que no primeiro Tambor ela já vai Querendo correr muito Né Mas depois Eu começo A conseguir Aos poucos Acalmar a fera Eu dei várias voltas Aqui Bem provavelmente Vocês vão ficar Até tontos Vendo esse vídeo Mas eu gostei muito De filmar assim De cima Que dá para vocês Verem todos os detalhes Eu gosto do focinho Bem para dentro E passar mais longe Dos tambores Eu consigo ir abrindo Ela aos poucos E aí Ela é como Já é uma água mais velha Ela sai na mão certa Do primeiro para o segundo Mas tem cavalo Que você tem que parar Botar na mão certa Sabe Isso acontece É normal O Stone Eu tinha que parar toda vez Porque ele pega a mão errada Para ele chegar no segundo Com a mão certa Porque senão Ele fica condicionado A trocar a mão Na hora errada Ó No segundo Ela já está bem mais calma Já consigo ir melhor No terceiro Ela tentou dar uma corrida E aí Eu consigo de novo Ela deu uma tropeçada Na entrada do terceiro Aí ficou meio louco o negócio Por isso que está meio balançada Mas Até que Não foi como eu queria Porque eu queria passar Com a rédea solta No galopinho Isso nunca vai acontecer Eu acho Mas até que foi bom Eu sempre agrado Todos os meus cavalos Gente No treino Na prova Mesmo que a passada Não tenha sido boa Eu agrado eles Só deles estarem ali Por mim Dando o máximo deles Já é motivo Para agradecer Eu sempre faço carinho No final das coisas Sempre E aí Eu volto ali no partidor Para parar ela de frente Para ela entender Que ela não está ali Só para correr Que ela não está ali Só para passar no tambor Para o partidor Não ficar só um momento De tensão Que já é para ela Mas Eu paro Agradeço Faço ela entender Que ela tem que ficar Paradinha ali Que ela tem que ficar Hoje Terminamos Ó Fred montou no Halifax E no YAC Mas no YAC Eu não filmei Estava fofocando Com o Marcelo Conversando Não filmei Lá vamos nós Ai 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 Hora do banho Não está dando para ver nada Vem cá Aqui dá para ver Ó Escolta com cabeça Do Halifax Olha só Fica grandão nela Não está dando para ver Está muito escuro aqui Eu dá para ver Não dá para ver a Escol Porque ela está pastando Ah Agora deu para ver Fred está dando banho no YAC E eu vou esperar Para dar banho nela Os três comportados Uau Parabéns para vocês Ninguém se mordendo Ninguém se matando Que lindos Você gosta dele, amor? Você gosta dele? Sim Olha, gente Um banho noturno Por Fred e Paulo No meu amor De shampoo Isso que é um sábado Bem aproveitado Esse é o momento Que eu amo Ficar aqui sentadinha Com ela pastando Já dei cenourinhas Agora ela não quer mais Só quer pastar Ai, gente Isso aqui É tudo para mim Fim de treino por hoje Tirei o capacete, né? Com capacete Sem capacete E descabelada É isso, gente Esse foi o nosso treininho De hoje De leve De boas É E é isso Primeira vez que eu vim treinar Nessa quarentena E queria poder estar Morando com os meus cavalos Nessa quarentena Porque eu fico morrendo De saudade Mas é isso Se vocês gostaram Curte aí Por favor Compartilha Se inscreve aqui no canal E me segue lá no Instagram Se você ainda não me segue Manda beijo Esqual Tchau Fim do expediente Nessa quarentena Vamos tirar o cabresto Após um banho Mais baixinho Ai, não vou conseguir tirar Com uma mão só, cara Ai Dá tchau pro pessoal, meu amor Dá tchau pro pessoal, meu amor Uuuuuh